Aqui a gente está fazendo a marra no negativo. Esse negativo a gente usa ele em cima de uma laje, né? O piauiense Antônio tem 30 anos e trabalha como armador na construção de um conjunto habitacional em Valparaíso, Goiás, a 35 quilômetros do centro de Brasília. De matemática eu entendo um pouco. Mas estudo assim, de ler mesmo, mas é só meu nome mesmo que eu sei. O IBGE considera analfabetas as pessoas que têm menos de 4 anos de escolaridade. É o caso de Egnaldo. O senhor não foi para a escola quando era pequeno? Isso, muito pouco. Aí assim, meu pai me tirava, levava para a roça. Aí botava no colégio, tirava. Se eu apertava, ele me tirava. Aí eu fui. Só depois, caí no mundo e estou cortando arame hoje. As histórias de Antônio e Egnaldo se repetem com milhões de trabalhadores brasileiros. Não havia escola perto, ou trabalhavam e não podiam ir, ou estavam muito cansados para aprender. Eu tinha 8 anos e já ia para a roça. Foi 8 anos de idade. E o que você fazia? Eu plantava legumes, porque lá na época que eu comecei trabalho de roça, chama inchada, né? Ia cavando aqueles buraquinhos, aqueles mais velhos, e aquelas crianças iam colocando a semente e enterrando, passando a perna para nascer, né? Nem de brincar. Eu nunca tive esse tempo de brincar, de jogar bola. Nunca tive. Nesta obra, há duas professoras e o refeitório vira sala de aula depois do expediente. Hoje, Antônio e Egnaldo estudam onde trabalham e são pagos para isso. Passou de 5 horas, chama hora extra, né? Vamos supor 50%. Se você ganha 5 reais em uma hora normal, a hora 50% você sai e ganha 8 e pouquinho. Aí a empresa paga essa hora para você estudar. Ações como essa ajudaram a reduzir o analfabetismo na construção civil em mais de 60% entre 2000 e 2010. Um projeto de lei em análise no Senado estimula empresas a oferecerem alfabetização e capacitação para os seus empregados. O projeto pode alterar a lei de licitações e tornar essas iniciativas requisitos na contratação de empresas que executem obras e serviços para o setor público. Nós zelamos muito pela segurança dos nossos colaboradores. Então, uma pessoa alfabetizada, ela sem dúvida alguma, ela vai ter menos riscos, já que ela vai poder ler as placas de sinalização, onde existe perigo. Independente do tamanho da empresa, ela pode fazer, se for uma empresa pequena, ela pode fazer convênios com entidades de classe, do próprio sindicato dos trabalhadores, sindicato da construção, o SECONSA, que é a área social dos sindicatos, né? Então, acho que é uma iniciativa muito importante. É uma oportunidade. De repente, ali no local de trabalho, ele tem esse estímulo através do colega que está fazendo, aquele que não sabe ler, escrever, pode aprender, aquele que sabe um pouco, pode melhorar. E é assim que a gente começa. Eu penso que a forma de melhorar esse país é classificar, melhorar a mão de obra. E é assim que a gente começa.